Mas, no after, o que você acha que você... Se você estivesse no after, qual é a música que você queria escutar no after? Cara... Ou pode tudo pra você? Pode tudo! Eu gosto quando eu vou num lugar que eu tô... à vontade com as pessoas com quem eu tô conversando, assim. Fico com intimidade pra falar o que eu quiser, entendeu? Bons amigos, pessoas interessantes, entendeu? Aquela olhadinha ali? Aquela olhadinha e tudo. Eu não tô paquerando mais, né, Marcelo? Você tá paquerando aí? Não, casado e tudo. A gente não paquerar mais, a gente alimenta as sensações. A gente, Salvador, junto, não era aquele beco no beco? Sim, beco do França. Beco do França. Que lindo. Sensacional. A gente tem boas histórias de trabalho, mas a gente tem boas histórias de balada. Boas histórias de vida, né? Você tem uma coisa de imitar? Você gosta de imitar alguém? Algum cantor? Alguma... Tem uma vez que você falou do Cazuza, não foi? É, o Cazuza eu brincava muito. Na infância? Na infância, na adolescência. Por exemplo, Legião Urbana, quer dizer... Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que eu não... Sabe aquela coisa assim? Ou então, no meio da balada... O Cazuza, não o Cazuza. Como é que é o Cazuza? É... Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz, já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em homifídio, mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Gostava disso, entendeu? Tem uma coisinha, um berrinho no final... Não, e não é imitar, entendeu? Tem um sopro, tem um cheiro, né? Sim, que nem Caetano, você fala assim... Engraçado isso você falar, porque, por exemplo, os meus personagens derivam não da imitação, mas da apropriação da imitação. Então, por exemplo, assim... Todo mundo sabe que Sheila, ela tem três vertentes de inspiração. Tem a Bette Lagardé e tem o Zé Poste Neto. Que o Zé, por exemplo, quando eu tava no... Fazendo Salomé com ele e Oscar Wilde, aí tem uma hora que parou e ele contou uma história maravilhosa da Marília, Marília Feira. Que ele tava dirigindo a Marília e o Poste é que às vezes falar, que, enfim, posso, não é imitação, tá? Ele falou, eu tava dirigindo uma peça com a Marília, aí no meio da peça a gente parou. Marília não tava acertando uma coisa louca. Eu fui pra Paris, tava na Champs-Élysées com a Diamant Faire du Chirre, e aí eu vi um chamalote de voal de cena drapeado. Falei, vou levar pra Marília. Marília tava com o chamalote, aí ela foi descendo a escada. No meio da cena o chamalote ficou preso num detalhe do cenário. E a Marília puxou e aquilo rasgou e ela ficou louca. E aí a Marília cantou com uma raiva e a personagem saiu. Às vezes a gente tem que rasgar o chamalote. Então era isso, entendeu? E aí, cara? Esse é meio posse igualzinho agora. É, cara, então é isso, assim, não é imitar, é uma gargui. É uma essência. E o que a Sheila acharia desse after? Divino, maravilhoso, as luzes incríveis. Com a bebida? Com a bebida, um champanhe delicioso, geladíssimo. O que eu gosto é das poucas luzes que dá pra gente se desconstruir um pouco, entendeu? A gente sabe o que a menina baiana tem. O que o menino baiano tem? Tem uma coisa que eu acho que é diferente do carioca quando a gente fala da malandragem. O baiano, ele tem um negócio que ele vai pela simpatia pelo jogo. É. Então é assim, ele pode não saber seu nome, mas ele vai falar assim, Ô, meu amor, venha cá, meu preto. Ô, meu lindo, pelo amor de Deus, faça isso comigo não, meu amor. Ele sempre vai procurar um adjetivo pra poder te aproximar dele. Se trazer. Trazer.